Música O Miss Amazonas 2015 acontece esta noite no centro de convenções Vascos Vascos, ao lado da Arena da Amazônia na capital. Será uma noite de glamour em que as 12 candidatas vão disputar a coroa de mulher mais bonita do estado. Para a vencedora do concurso do ano passado, Ita Lanajara, a experiência trouxe muitas oportunidades, como representar o Amazonas no Miss Brasil. Claro que é uma honra representar o maior estado do Amazonas, o meu estado, é claro. Além de ser um trabalho árduo, foi muito gratificante. Com certeza eu representei muito bem o estado do Amazonas lá no Miss Brasil. Eu estou com a consciência tranquila porque eu mostrei o que realmente a mulher amazonense é capaz. Ita Lanajara garante que está torcendo por todas as candidatas e aproveitou para deixar dicas de como brilhar na passarela. Uma dica que eu deixo para todas as meninas que desejam ser Miss é muita dedicação, foco e objetivo. É muito aprendizado, não é um concurso só apenas de beleza. Você tem que ter muita determinação. É um concurso que é uma seriedade muito grande. Você realmente precisa mostrar o seu estado. O Miss Amazonas 2015 este ano celebra o Jubileu de Diamante em alusão aos 60 anos de concurso no estado. Em sua 60ª edição, Jubileu de Diamante, 60 anos de beleza, você não pode perder. E essas meninas vão fazer uma grande festa. É nesse espaço que logo mais acontece o Miss Amazonas 2015. A equipe técnica do evento já está ajustando os últimos detalhes. O local tem capacidade para mil pessoas sentadas. E é nesta passarela que daqui a pouco conheceremos a mulher mais bela do Amazonas. Os melhores momentos do concurso poderão ser conferidos na tela da Band nesse sábado, a partir das 8h30 da noite. O Miss Amazonas 2015, em seu Jubileu de Diamante, que são os 60 anos, com essas 12 candidatas super bem preparadas, que realmente vai ser um desafio para os jurados escolher dentre elas só uma. Você vai poder conferir todos esses detalhes amanhã, a partir das 8h30 da noite. Todos os detalhes da festa, que com certeza é o maior evento de beleza do Amazonas. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho